Puxa como dói quando a gente se dá demais Entrega o coração a uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz que foi sem querer É difícil de entender Eu bem que te avisei meu bem Se você me amar vou te amar além Mas se mentir pra mim vou te enganar também Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar assim Dói né, quando a gente ama Dói né, alguém que nos engana Dói né, a gente quebra a cara E a dor machuca o coração Quando a gente gosta Dói né, e o outro não se importa Pois é, eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Virou papá Sucesso Puxa como dói Quando a gente se dá demais Entrega o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz que foi sem querer É difícil de entender Eu bem que te avisei meu bem Se você me amar vou te amar além Mas se mentir pra mim vou te enganar também Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativo não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar Assim Dói né, quando a gente ama Dói né, alguém que nos engana Dói né, a gente quebra a cara E a dor machuca o coração Quando a gente gosta Dói né, e o outro não se importa Pois é, eu fiz só pra você saber O que eu senti Dói né, quando a gente ama Dói né, alguém que nos engana Dói né, a gente quebra a cara E a dor machuca o coração Dói né, quando a gente gosta Dói né, e o outro não se importa Pois é, eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Música 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 Música